O vice-campeão Cris e Alain, primeira vez que se jogam juntos e já levam o título, fala dessa emoção Primeiro torneio nosso, primeiro torneio juntos e já conseguimos levar um troféu de vice Estou feliz, orgulhosa, a nossa família toda agora no beat tênis, os pais e os filhos E no beat tênis do Maximin, que é o esporte que mais cresce em Montes Claros E o Maximin, com o apoio dele, estamos aqui, novas quadras, está uma beleza aqui, vem pra cá Parabéns ao casal, vice-campeão Cris e Alain